O quanto de tua vida não subtraíram sofrimentos desnecessários, tolos contentamentos, ávidas paixões, inúteis conversações, quão pouco não te restou o que era teu? Compreendes que morres prematuramente? Uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida é dizer não, seja aos convites, aos pedidos, às obrigações, às coisas que todo mundo está fazendo. Ainda mais difícil é dizer não a certas emoções que consomem tempo, por exemplo, raiva, excitação, distração, obsessão e prazer. Nenhum desses impulsos parece um grande problema por si só, mas quando estão desordenados, eles se tornam um motor que nos arrasta para onde não queremos. Se você não tomar cuidado, essas são justamente as imposições que vão sobrecarregar e consumir a sua vida. Você já se perguntou como pode recuperar um pouco do seu tempo? Como pode se sentir menos ocupado? Comece aprendendo o poder do não, como em Não obrigado e não Não vou me envolver nisso e não Não posso agora Pode ferir alguns sentimentos, pode desligar as pessoas, pode exigir algum trabalho duro, mas quanto mais você diz não para coisas que não importam, mais você pode dizer sim para as coisas que importam. Isso, isso permitirá que você viva e aproveite a sua vida, a vida que deseja. Olá, eu sou o Paulo Rafael, e nessas quatro lições do estoicismo, iremos refletir sobre o que pode ser realmente essencial na vida. Nesse exato momento, há duas coisas realmente essenciais. Primeira, dar um joinha no vídeo. Segunda, ir no link da descrição para colocar a filosofia como estilo de vida. Vamos às lições. 1. Uma pessoa que não sabe o que é o universo, não sabe onde está. Uma pessoa que não conhece seu propósito na vida, não sabe quem ela é ou o que é o universo. Uma pessoa que não conhece nenhuma dessas coisas, não sabe por que está aqui. Então, o que fazer com as pessoas que buscam ou evitam o elogio daquelas que não sabem onde ou quem são? O falecido comediante Mitch Heddenberg teve uma história engraçada que contou no seu show. Ele estava sentado para ser entrevistado num programa de rádio, quando o âncora soltou logo de cara essa primeira pergunta para ele. Então, Mitch, quem é você? Naquele momento, ele teve que pensar e se perguntou. Nossa, esse cara é realmente profundo ou estou no lugar errado? Qualquer frequência nos faz em uma pergunta simples como quem é você ou o que você faz ou de onde você é. Considerando-a a uma pergunta superficial, se é que a consideramos, não nos preocupamos com mais do que uma resposta superficial. Na verdade, a maioria das pessoas não conseguiria dar uma resposta à altura. E você, poderia? Você já teve tempo para obter clareza sobre quem você é e o que você representa? Ou você está muito ocupado perseguindo coisas sem importância, imitando as influências erradas, seguindo caminhos decepcionantes, insatisfatórios ou inexistentes? 2. O trabalho adequado da mente é o exercício da escolha, recusa, anseio, repulsa, preparação, propósito e consentimento. O que então pode poluir e obstruir o bom funcionamento da mente? Nada além de suas próprias decisões corruptas. Vamos detalhar cada uma dessas sete tarefas. Escolha, entre fazer e pensar o que é certo. Recusa, de tentação que me tira do objetivo da vida e do dia. Anseio, de ser melhor. Repulsão, da negatividade, de más influências, do que não é verdade. Preparação, para o que está por vir ou o que quer que possa acontecer. Propósito, nosso princípio é o orientador da vida e de cada ação. Assentimento, estar livre de enganos sobre o que está dentro e fora do nosso controle. Isso é o que a mente está aqui para fazer. Devemos nos certificar de que sim e ver tudo mais como inútil. Devemos sacrificar muitas coisas às quais somos viciados, pensando que são bens. A coragem desaparece, que deve ser continuamente testada. Desaparece a grandeza da alma, que não pode se destacar claramente, a menos que tenha aprendido a desprezar como trivial tudo o que a multidão cobiça como surpreendentemente importante. O que consideramos como hábitos simples pode facilmente se tornar vícios completos. Começamos com o café da manhã e logo não podemos começar o dia sem ele. Verificamos nosso e-mail porque é parte importante do nosso trabalho e logo sentimos o zumbido fantasma do telefone em nosso bolso a cada poucos segundos. Em breve, esses hábitos inofensivos estão esgotando nossas vidas. As pequenas compulsões e impulsos que temos não apenas destroem nossa liberdade e soberania, mas também obscurecem nossa clareza. Achamos que estamos no controle, mas estamos mesmo? Como disse um viciado, vício é quando perdemos a liberdade de nos abster. Vamos recuperar nossa liberdade. Que vício é esse? Isso pode variar para cada pessoa. Pode ser refrigerante, drogas, reclamação, fofoca, internet, poeira as unhas. Mas você deve recuperar a capacidade de se abster, porque dentro dela está sua clareza e autocontrole. Antes da última lição, chegou o momento de você ter a coragem de iniciar um caminho sério para ateliar bons hábitos e sair dos vícios. Para isso, é preciso entender que investir em si mesmo é o melhor investimento para a sua vida e para aqueles que você ama e estão perto de você. Você está preparado para isso? Se sim, vá agora. Clique no primeiro link da descrição. Comece agora a colocar as lições da filosofia em prática, com a filosofia com estilo de vida. Lá, eu, professor Paulo Rafael, te explicarei de forma simples e fácil como, mesmo sem saber nada de filosofia, você pode começar um caminho filosófico e obter bons hábitos. Vamos à última lição. E ainda mais, as coisas sob nosso controle são, por natureza, livres, desimpedidas, Hoje, você não controlará os eventos externos que acontecem. Isso é assustador? Um pouco. Mas é equilibrado quando vemos que podemos controlar nossa opinião sobre esses eventos. Você decide se eles são bons ou ruins, se são justos ou injustos. Você não controla a situação, mas controla o que pensa sobre ela. Veja como isso funciona. Cada coisa que está fora do seu controle, o mundo exterior, outras pessoas, sorte, o que quer que seja, ainda apresenta uma área correspondente que está sob seu controle. E isso, por si só, nos dá muito para gerenciar, muito poder. O melhor de tudo é que uma compreensão honesta do que está sob nosso controle fornece clareza real sobre o mundo. Tudo o que temos é nossa própria mente. Lembre-se de que hoje, quando você tentar estender seu alcance para fora, é muito melhor e mais apropriadamente direcionado quando se foca para dentro. Não se esqueça de clicar aqui para colocar a filosofia como estilo de vida. Nos siga no Instagram para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve.